A CIDADE NO BRASIL 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 Melhor que o seu, tudo bem? Tá filmando? Tô! Seja bem vindo! Então eu vou entrar! Pode ficar à vontade! Deixa o cervejeiro com liberdade pra você ver! Dá liberdade pro cervejeiro! Fazer um thumb E a papada aqui E provavelmente vai Ele já tá, deixa ontem! Nem dormiu! Nem dormiu! Não tá aparecendo! Não precisa ficar pra fora! A camiseta ajuda até a dar uma abafada! É, fica assim! É! Chato! Não dá pra achar a água! Ah, mano! Caralho! Eu já coloquei uma água aqui pra dar uma estrela! Tá bom! Tá fria! Tá fria aí, né? Essa, coloquei uns 40 mil! Tá aqui, ó! A outra parrafinha tá aqui, ó! É que eu vou comer essa água ali! É! É! Tá fria! Tá fria! Apaga a cara e eu nem me cortaria! Ele podia ter dado um desculpe! Tem que ficar entrando sujeira ali! Pra não cortar essa porra! Só fica nas bordas! Fundo falso! Eu jogo aí em cima! Tá fria! Tá fria! Aí a gente escuta ali! Eu tô assistendo! Eu tô assistendo! Eu tô assistendo aqui! É! É! A gente escuta! A gente escuta! Essa água aí desobrou! Vai! Vem rei! Ficou! 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 Gente! Dá para trás! É rápido! Eu vejo o dia inteiro pra falar! Vai proquinho. Aí o sol batendo no rosto! Aí o sol batendo no rosto! Ta bom? Gras aí! lado agora! Quanto que ele recebe?! Quanto que ele recebe? Ficou? Ficou! É sócio! Pô, tá aí, não, aí fodeu. Ser sócio não é legal. Cheio. Eu falei, cara, esses caras são muito loucos. Eu resolvi participar desse movimento. E comecei a ler pra cacete, comecei a estudar, a assistir vídeo pra caramba, muita coisa a assistir vídeo, conversei com um monte de gente e não vi fazer. Eu vi o equipamento mais automatizado, elétrico, falei, pô, melhor, sou engenheiro, grande a rede, então não quis ficar no panelão lá, resolvi fazer o equipamento. Eu me inspirei em um monte de coisa que vem na internet. Vai? E aí comecei a fazer. Comecei a fazer e a ideia é de fazer. O canal começou com a ideia de compartilhar como montar um equipamento. E aí fazendo mensagem, notando o equipamento. E aí foi. Você vai sofrer, viu? É que agora é de manhã mesmo. De manhã, final da tarde. E aí foi, cara, comecei a fazer cerveja, comecei a fazer para mais. O que eu esperava, as pessoas compartilhavam. Uma maneira fácil de fazer, como o nosso amigo Leandro aqui. E aí, quebrar um pouco os paradigmas, que eu achei que é muita coisa mentirosa, assim, na história. Muita coisa difícil, muita coisa complicada, muito medo. E aí eu vou fazer de um jeito que todo mundo pode fazer, cara. Eu só faço cerveja, porque eu faço, né? Eu só vou fazer. O que eu gosto, cara? Gosto de tudo, né? Gosto de cerveja amarga, adoro, muito claro. Minha escola preferida são as Belgas. Eu aprendi, teve cerveja especial em volta de 2002. Quando eu trabalhei com cerveja, eu fui fazer uma obra na minha empresa, a Belga. E aí, um cara me apresentou cerveja. Então, ali a gente começou a tomar cerveja. Acompanhamos para São Paulo, o Universidade do Rio de Janeiro, porque eu tinha muito mais opções. E a obra, é algo assim. A escola americana, mas também era uma beleza, escocesa, tudo. É isso, cara. É um pouco da história essa daí. Beleza. Beleza. Agora também. É, como você sabe o que é esse tema. Peraí, o que é o que é esse tema? É, o que é o que é esse tema? É, 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 o que é esse tema? Vou fazer isso para mim hoje, cara. Vou ver se esse canal é lenda mesmo. Peraí, Peraí, vai para a gente. Peraí, vai para a gente. Bom, pronto. Tem uma colherzinha. E ele aqui. Nossa senhora, parece que uma massa de tomate. Não quer nem olhar. Isso é o governo. Então, beleza. Tem um chocolate. Um trigo. Um trigo preto da porra. Ui, desculpa o que você faz. O cara não fala pra falar pra mim, velho. Peraí do malte, velho. Olha, ó, cara. Aqui é outro nível, hein. Eu, eu. Eu, eu com a peraí do malte. Cinco quilos. Nossa senhora. Olha o pico, cara. É café da manhã, velho. Nutella. Vou chamar meu filho aqui. Nutella, velho. Cerejas inteiras em caldo. Duas cerejinhas. Duas latas de cereja. Cara, três barras de chocolate. Eu não sei não, mas eu acho que nós vamos fazer uma sobremesa aqui, cara. Aveia e flocos. Muito bom, cara. Dois pacotes de aveia. Olha o que que vem aqui, cara. O que que tá escondido aqui. Olha só. O que que eu vou fazer? Um beijinho. Olha só. Pega só a mãozinha. Chocolate malte. Pico torrado, velho. Pico torrado. Será que se rola? Não vai rolar uma porca, né? Cacheguia. Brindulis. Brindulis. Brindulis aqui. Brindulis. Zé, zé. T么. at. Brindulis. 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 Tchau, tchau. Aveia e flocos. Cara. Acabou. Tem a menor ideia do que eu fazer, velho. Isso aqui era bom jogar na... ...na naturação, hein, bicho? Agora isso aqui, velho Puta que alvarela O que eu faço com isso aqui? Beleza, deixa ele ir Aquela que eu queria A escura que eu queria, não tá? Que eu te falei esses dias Eu acho Foda-se Vai jogando aí Depois você conta isso daí Como é que você vai usar cada ingrediente Você não precisa Usar tudo Mas você tem que usar todos A quantidade não precisa ser toda Tергar eight Pô, essa encrenca tudo Calma Tem que focar... Tem que focar, né? Tem que focar. Tem que focar antes de começar. Tem que focar antes de começar. Parece que o mundo pode ser acabado. É, só filmar ali. Tava quieto até agora. Tá pronto aqui. Bom, pegar as encrenhas e colheradas de louça aí. Vamos fazer uma English Poker. Então, vamos usar o Pale Ale. Esse chocolate tem 300 gramas dele. Olha essa forma. Torrado, que a gente... Eu não usei, mas ele é um EDC bem alto. Puxou bem a cura ali. Um nugget de amargor bem levinho. Aí, esse neozelandês aqui, o Green Bullet. E o Kashmir, jogado um finalzinho pra dar uma. Porque... Nós vamos fazer depois um dry roll com aquelas... Cerejas ali. É... Tem uma Nutella ali. Eu não sei porque ele trouxe Nutella, né cara? Acho que é por causa das panelas de inox, exclusão. E o Whirlpool com furadeiro. Tem uma Nutella e umas barras de chocolate. Que nós não vamos colocar aqui, mas nós vamos... Jogar lá na fervura. Pra ver o que que dá. Não sei se isso é alguma coisa. Não, vai ser aí mesmo. Não vou jogar lá no... Não dragou, não. Tudo vai ao lado. É isso. Campeão. Bom, isso aqui é a clínica. É... Eu faço o clínico. Toma um desfaleiro aqui. Na madeira. Pra que vim pra controlar ambos aí, teve a duas. O problema dele é a... O problema dele é a... São de grupos juntos, e etc, etc. E ele controla a resistência. É... Faz a participação contínua. Logo mostra aqui nessa panela aqui. É o Certo. Falando com um falso. Fala de cara ali. Abraçada com o Certo. A espalha é a primeira. A espalha é a primeira. Descira com a minha aqui. Eu abro aquela válvula. Ele vem aqui no live. Vai aqui no espalhar. Essa outra válvula aqui. Eu abro o cheiro contra fúxu. Olha aqui pra minha figura. Talvez eu abro o cheiro contra fúxu. Essa válvula. Arro a bolinha. Descluia. Já é. Esse é o que parece. Ah. Descura. Descura. Pode mais. Descura. 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 A nossa amelha. Tem um avião, olha lá, agora vamos filmar. Rapaz, será que esse troço vai ficar preto, meu? Não sei não, hein? Coisas do meandro aqui, ó. Tá bom, já acabou de ver. Já que é... Já que é passar por fervor. Já que é cura. Pô, não é cerveja fácil? É, 45 minutos. Pelo menos 15 minutos. 15 minutos, é. Tem que fazer pelo menos 15 minutos. Tá bom. Desfesa. Ó, a gente olhou ali, beleza, pode falar? A gente olhou ali, tá parecendo uma dobel. Então os caras ficaram assim, não. Eu falei, não, vamos ficar na bunda e deixar mais preta. Então tem 40 gramas mais ou menos aqui do trigo torrado. Nós vamos jogar no mash-out. Mas tá tudo limpinho, já no moedor, tá guardadinho. Aqui eu não vou abrir o moedor, então nós vamos moer. Cerveja fácil aqui, ó. Você fala que eu sou Nutella, negão? Aqui, ó. Aqui a gente moia na porrada. Ó. Pensa numa moagem perfeita. Olha aqui. A moagem é o mofetom preto, aí, ó. Ó, até agora quem tava filmando é a minha mulher. Então você vê que o vídeo tá tudo, tá tudo, né? Agora vamos pegar a filmagem original. Isso não é aquela lá do... Os caras lá, os profissionais lá. O cara traz um celular que conecta com a câmera, que já tá ligada na NASA. É tudo... Meu, o Edu ali é profissional. Profissional. A gente adicionou aqui mais 40 gramas do trigo, malte de trigo do Torrata. Que a gente achou que tá meio do Bel, assim, a cor. A gente não, eu, né? Porque eles não podem falar nada. Eles não apitam, assim. Só vem e traz essas merda pra gente fazer. E a gente tem que fazer. E... Ó, a Bruta já botou a carne ali. Tá lá, fofocando no Facebook. Tá ali o Leandro Vida Fácil. Olha lá. Fácil nada. Eu sou diretor de braçagem. Diretor de braçagem. É isso aí, o Edu, o Leandro. Daqui a pouco a gente vai fazer um bate-papo aí pra gente trocar uma ideia. Vocês vão conhecer melhor esse camarada aí. Arquivo confidencial. Arquivo confidencial. Nossa, que viadagem, hein? Ó, já deu aqui, já converteu. Aqui é com o mosto. Vai ficar limpinho. Filtrou bem esse troço. Olha. Circulou bem, né? Não. Ficou bacana. Ó, tá bem bacaninha. Filtrou bem. Vou partir pro Meshout agora. Almoço fácil. Almoço fácil. Os caras não vêm fazer cerveja porra nenhuma. Eles vêm serrar a comida na casa dos outros. Se você quiser que eu vá fazer cerveja na sua casa, ofereça um churrasco, né? Dá. Ó, por favor. Cerveja no churrasco. Eu sempre convite, esse bom churrasco e mordomês. Boa. Cerveja boa. Cerveja boa. Cerveja ruim também pode ser, cara. Nem precisa estar tomando pelas gostas. Pode estar com a turvinha que eu acendo. Pode. Nem precisa usar gelatina, né? Só pra dar uma treta, né? Esse dia eu vou relevar. Cerveja boa. 10 gramas de Nugget. 10 gramas. Opa, opa, opa. 9. 10 gramas. Esse nós vamos jogar agora no First World Hope. Green Bullet. Vou jogar aos 10 minutos, mais 10 gramas. O neozelandês. Também em cítricozinho, mas puxado lá pra Nova Zelândia. E o cachimiro frutadinho. Aos 0 minutos. Pra ver um casamento lá com a nossa cerejinha. Do bolo. Na Porter. No final. Vamos lá, então. Vamos jogar essa criança lá. Eu costumo fazer essa lupulagem de amargor no First World Hope. Então, removeu os voltes. Sim. Ele vai subir pra fervura. E eu ir no culo agora. No culo não, né? Desculpa. Eu jogo o lúpulo agora. Olha o caldeirão da bruxa, ó. Bruto. Tá só soltando a encrenca. É... Aqui que grava? Não. Ah, tá gravando, tá gravando. Tá aparecendo tudo. Tá aparecendo. Estrelinha. Eu não vim de glamour. Eu fico de cliente satisfeita. Pronto. Vocês já estão conhecendo o Leandro Vida Fácil Brincadeira. A gente chama ele de Leandro Vida Fácil. O cara que... O que é o que vem esse apelido, né? O caso do nome do canal, cara. Não, sim. Mas a vida nunca é fácil. Nunca é fácil, mas com o brejo é fácil. Com o brejo fica um pouco melhor. Um pouco melhor. Bom, galera. Tenho o prazer de receber aqui em casa hoje o Leandro. O Leandro tá com a brincadeira. Uma brincadeira não. O projeto dele. E aqui a gente não se preocupa com o avião. Você sabe. Ele é profissional, então. E o negócio é diferente. Ele que edita, eu que edito. Eu fui pegar meu copo e apareci, tá? Tudo bem? Tudo bem. Aqui pode tudo. Aqui pode tudo. Tá bom. Então, vocês vão ver no canal dele lá, esqueminha tudo. Mas, na verdade, ele vem aqui e traz uma parada toda. Você tem que se virar e fazer cerveja. Essa é mais ou menos a essência do programa. Se vira. Tá aqui e faz a cerveja. Desafio cerveja. Desafio cerveja. E a ideia aqui é o seguinte, cara. É conhecer um pouco o Leandro Pessoa. O Leandro Cerveja Fácil a gente vê toda semana aí, lá no canal. Canal Bombano. Sempre trazendo novidade, maluquice, invencionice, enfim. Como é que você começou, cara? Eu comecei faz uns quatro anos quando eu comecei a trabalhar com cerveja. Trabalhava numa loja de cerveja especial. E, cara, eu fiquei tão curioso. Porque eu tomava, no máximo, uma Heineken achando que eu tava abalando. Olhava na prateleira aquelas cervejas especiais e falava, mas isso aqui é muito caro. Não faz nem sentido. Vai vender uma breja a 15 reais. E essa curiosidade... E essa curiosidade... 10 minutos, vamos jogar o Green Bullet Que é um australiano, cara, vamos ver Esse aqui tá mais bacana 20 gramas Como é que chama? Cashmere Aqui no Flamout E agora, doutor? Agora começa a brincadeira, o experimento Agora vamos fazer o seguinte Agora é a brincadeira do seu Leandro Chocolatezinho Arcor, amargor de 70% Então vamos jogar dois Ou nós vamos comer um Comer dois, cara Hein, Preto, quantos que jogam? A Fernanda não gosta de chocolate, então nós vamos jogar duas barras Porque a Fernanda não gosta Então nós vamos jogar duas barras Beleza? Eu vou quebrar Faz um favor aí, Preto Ajuda, quebra aí o... Uma barra eu faço Não, duas Ó, eu não consigo fazer, tô filmando aí Você tá farta? É, quebra Pode ser do jeito que eu tô Cuidado, cuidado Então, se filma, se filma Tá É, vai jogar um nó? É, tá aí Não jogou no Flamout Não, vou jogar isso aí E esse pra sempre E esse pra sempre E como a gente É sacanagem fazer isso, cara Isso aqui é bem num pãozinho Numa torrada Nós vamos jogar aí Não vou jogar tudo não, cara Porque eu não vou jogar aqui não Vou usar uma colherzinha Não, vou jogar metade disso aqui Outra metade a gente vai comer Quando chegar no metade Tá tudo Ó, olha que beleza É muita gordura É aqui em cima agora Vou pegar a panela dele Isso aí, eu quero ser cocôzinho É Descocôzinho Não sai Não sai Agora vamos fazer o seguinte Vamos pegar o chocolate Vai pegar ele E ver se eu consegui Esse é a gata perfeita Ok, maluco, essa dor Tem que ser ligado Nossa, uma Agora vamos fazer o seguinte Vamos misturar O chocolate vem com o seu outro O seu deter vai ter o meu terinho Ó, chega lá Hum, o que é a gordura aqui, mas A flagem não jane Dá pra vir tirar nas fotos Vou botar mais aí Vai lá, vai tirar foto Pode ir, não Isso vai ser Vai fazer os dois deles, né É, vamos ver. Cara, isso aqui tá um garçopo atado, cara. Boa. Ó. Por que ele tá segurando a Nutella? Porque é pra... a legenda da... É o nome da cerveja. É. Dá um sorriso, dá um sorriso. Ó, você vai tirar a foto, mas isso aqui vai virar o... Pronto. Um centímetro de gordura aqui. Pronto. Tá sentindo o cheiro aí? Descreve. Eu não tô com medo. É a nossa chocolate, gente. Ficou chocolate na forma, cara. Você tem proveta essas coisas? Tem. Tem um provetinho ali, ó. Pode trazer esse... Esse termômetro aí também, só pra eu ver a temperatura, assim. Eu acho que vai ter que aumentar mais a água, a cerveja. Eu acho que tá bom, hein. Tá fechando aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui meio... Tá bom? É que tá bojando lá, né? Não sei o que que tá bojando. A gordura, né? Eu acho, né? A Nutella. Nossa, tá um meleca aqui em cima, velho. É. Ó, chocolate quente. Eu acho que tá meio ensino quente aí. Cara, não tem outro ensino, velho. Você viu? Eu vi. É. Se é bom, certo. É. 53. 53 e 54. O que é a cerveja? Não é bosta, vai ser a nossa cerveja, é uma sensação, não sei, vamos ver como é que vai chamar, ó, tô abrindo essa latinha, acho que eu vou jogar com água e tudo, ó, aí que coisa linda, véi, tô até dó de jogar essa cerveja, tentar botar tudo comer, ó, o Leandro, Leandro, viadinho, colocou cereja com semente, véi, então eu tenho que quebrar, arrancar a semente dessa porra, como é que eu vou jogar isso aqui no negócio pra bater, eu ia bater, agora não vou bater mais, primeiro eu vou arrancar a semente, vou só macerar depois, ó, Acabei colocando as duas porque a cervejinha é bem extinta, cara, então agora vamos testar isso aqui, ó, vou dar uma vaciladinha Ó, eu não sou o Edu, né, cara, então a gravação é do meu jeito Olha aqui, como é que tá, criança Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, fazer o seguinte Ó, tá aqui as duas latas de cereja Com todo cuidado, né, eu ia dividir esse lote, até falei com o Leandro que eu, talvez eu dividisse metade sem, metade com, mas vamos fazer tudo com fruta, foda-se Aí, agora eu vou pegar, vou fazer o seguinte, vou fechar essa encrenca Vou dar uma chacoalhada, só pra trazer as leveduras ali pra vida, porque agora elas tem doce pra comer Não sei que tipo de doce, mas elas tem mais do que tinha antes Vou dar uma agitadinha aqui, ver se elas querem trabalhar E vou voltar aqui Para a geladeira Rapaz, olha isso Tô com medo desse negócio Bicho feio da porra, mano O cheiro tá meio estranho Meio, uma vinagrado assim Mas eu tirei uma amostra ali, não provei não, mas na amostra não tá com cheiro não Baixou até 1020 Já vamos vazar, vamos vazar não, vamos botar no cold Ó, tô transferindo Tá vendo, ó Coloquei essa telinha aqui Porque Deve vir uns pedacinhos de cereja Eu quero deixá-las tudo aqui Não quero transferir pra cima não Beleza Aí, ó Tá aqui nossa cereja fácil Nossa porter Nutella Aqui sobrou coisa pra cacete Tem uma sujeiraiada aqui de Cereja que tá aqui E sobrou um monte ali Porque entupiu a porra da saída lá e não abre Então eu vou deixar esse tanto aí mesmo Fazer o que? É dar uma garrafa aí, velho Perdeu uma garrafinha Agora eu vou jogar direto pra zero Fazer um cold e brabo E vendo o que que dá Fui Boa noite galerinha Leandro deve tá querendo me matar Porque já tá quase na hora dele soltar o vídeo E eu ainda não terminei essa pilhoca E eu tava meio enrolado Então hoje eu vou carbonatar ela Tá no cold aí já tem duas semanas Não sei nem isso, mas é que eu tava sem tempo mesmo Então eu vou transferir agora Ó, eu acho que tem aqui, ó Uns 15 litros Então Acho que vai caber tudo nesse post mix aí Ó a cor da bichinha aí, ó Tá um marronzinho Corzinha de Nutella Vamos ver como é que vai sair isso aqui, Leandrão Ó, tá um chocolatão lá Vocês não vão ver, mas tá uma cor de chocolate Agora eu vou fazer do jeito que eu gosto, ó É, tá quase zero grau aqui No cilindro Cilindrão tá aqui no chão Ali eu ponho 0,8 Quilograma força E agora, nego, véio É assim, ó Agora vamos chacoalhar aqui, ó Deixa o bicho deitado Deixa a válvula lá pra baixo Pra aumentar a área de contato aqui do CO2 com o líquido Isso ajuda a acelerar o processo Eu faço assim, ó Geralmente Isso aqui é uns 15 ou 20 minutos De chacoalhação, assim Aí vai estabilizar ali A pressão Aí eu paro Só amanhã de volta Que eu dou mais uma Aí eu paro Amanhã eu não chacoalho mais Eu só vou injetando 0,8 0,8 0,8 Só pro bicho Chegar na carbonatação, entendeu Amanhã eu faço isso umas Três vezes Uma de manhã Uma de tarde Uma noite E aí Já em tese Você já pode beber a bichinha Aí galerinha A cerveja fácil tá quase pronta Tá pronta já, na verdade Nutella fácil Cereja fácil Cerveja fácil Do meu amigo Leandro Lá do canal O Leandro ele veio me dar uma pegadinha Ele veio fazer uma sacanagem comigo Ele veio aqui e me trouxe uma Nutella Só porque eu uso Furadeiro No Whirlpool Nós estamos gravando uma coisa conjunta, né É o projeto dele Ele grava Veio aqui e gravou a braçagem Depois Eu gravei a minha Nós vamos lançar junto no canal Mas eu quero fazer uma surpresinha pra ele Nutella, né Leandro? E eu não vou falar pra ele Mas ele vai receber a cerveja Com isso aqui, ó É... Glitter, né Sou malvado, Leandro Vou fazer um teste aqui, ó Em 100ml Da breja Porque eu não tenho a menor ideia De como usa essa porra aqui Então Eu vou abrir uma porcaria dessa Coloquei 100ml pra ter referência Aí Eu vou pegar Uma colherinha Bem miudinha Vou jogar ali Caralho, velho Se precisar mais disso aqui Eu tô na roça Ó Coloquei um tanto Não sei quanto que é Um tanto Vixe, acho que é muito Colocar só meio tanto Vixe, Maria Vou misturar Vai ficar uma beleza A cerveja do cara Caralho, velho Muita coisa, mano Peraí que eu vou colocar mais cerveja Não, peraí Ó Ó lá, ó Olha que coisa linda Só que ficou tudo aqui em cima, velho Na espuma Eu vou fazer o seguinte Vou fazer outro teste Vou jogar esse aqui fora Ficou bacana, velho Vou colocar no fundo Do copo E aí Eu vou Colocar cerveja Porque se eu ficar agitando assim Perto da carbonotação, velho Ficou uma bosta Eu vou mandar esse aqui lá Vai ficar massa, velho Não dá pra vocês verem aí direito Mas vai ficar muito massa Ó Vamos ver se dá pra dar um zoom aqui Olha aí, ó Tá sem foco Tá sem foco, velho Mas é assim Tá bonitinha Vou fazer o teste de novo Peraí Bom, vamos então testar Ver como é que ficou Nossa English Porter Nossa Chocolate Porter Essa aqui não tem glitter, tá Porque Eu só coloquei nas garrafas Que eu fui mandando ela apelhando Pra sacanear um pouco ele Então vamos ver como é que ficou A nossa Porter Aqui de chocolate Ó Bruta aqui a torneirinha Ups Tá com muita pressão, né Então Tava lá no fundo Não queria tomar cerveja agora Tá o frio da porra Mas como a gente não tem preguiça Deixa eu ficar mais perto do cerveja Peraí Tá muito longe Não dá pra ver direito Apesar de aí na câmera Tá meio escura Ela tá bem marronzinha Ó A espuma tá marronzinha A retenção Não é lá essas coisas É uma espuma meio Até Pelo Pelo tanto de gordura que tem aqui, cara Até que não tá ruim Pega foco Essa desgrama Dessa cama É Deixa eu ficar aqui Pra ver se ela pega foco Até que não tá tão ruim a espuma Como eu esperava que tivesse Se tem uma coisa que se destaca aqui É o chocolate Mas não é Eu não creio que é a Nutella, não Depois eu vou ver o que o Cleandro fala Eu acho que é mais o chocolatezinho amargo lá É muito achocolatada, cara Sente bem A retenção de espuma tá até razoavelmente boa A cor, cara Vocês Tão vendo mais escura Mas ela tá marrom mesmo Tá marrom Na câmera aqui A luz não é feliz Vamos ver se eu consigo É piora, né Não dá pra ver direito não Mas é Marronzinha Seca O chocolatezinho dá pra sentir Não tem nada de torrado Aquele trigo não aparece aqui Ficou levinha Bacana Mas a espuma ainda tá persistente Por incrível que pareça Com um pote de Nutella aqui praticamente Fora o que a gente comeu Mais dois chocolates Mais duas barras de chocolate Com a espuma Até agora Tá rolando Agora a cereja Não tem absolutamente nada Nada, nada de cereja A gente tava trocando uma ideia Talvez se fosse in natura A cereja ficasse mais presente, cara Essa daqui realmente até não Eu comi ela um pouquinho Comi umas duas ali Não tinha Não tinha um sabor bem acentuado Então aqui ela sumiu Sumiu mesmo Mas ficou uma cervejinha bacana, cara Hum Eu não repetiria essa receita Porque eu não curto muito seca assim Mas eu acho que ficou uma porterzinha bacana Eu não curto muito chocolate Eu prefiro mais o café Mas quem busca um perfil mais achocolatado Tá aí uma boa dica Joga duas barras lá na fervura Um no flamout lá e boa Mas como tá até agora Um pote de Nutella Dois bagulhos de chocolate É isso aí É isso aí Leandrão Obrigadão pelo convite Parabéns pelo canal Pela brincadeira aí Tamo junto E bora tomar cerveja Cerveja fácil Ó, não deixe de assistir a entrevista do Leandre No próximo vídeo aí O bicho fala pra caralho Depois do meu vídeo fica grande A culpa é minha Valeu, saúde Vamos tomar uma chocolatada Antes de dormir, ó Valeu, Cerveja Fácil